E aí, galera, beleza? Meu nome é Carlos e cá estamos nós para mais um vídeo. Mas antes do vídeo, como de praxe, larga aquele like, se inscreve no canal e o mais importante, miserável, ative o sininho, pois só assim você irá receber notificações de qualquer novo conteúdo aqui do canal, beleza? E se você ainda não viu o último vídeo postado da série Cartão Fácil de Aprovar, eis que vos apresento os novos cartões do Banco Pan, sem frescura de score alto para aprovar, beleza? O link está aí na descrição, acessa lá, o vídeo está bem legal. E eita, nós! E seguindo ainda a nossa semana de cartão fácil de aprovar, sem frescura de score alto para aprovar, hoje vamos falar do cartão de crédito Atacadão Mastercard Internacional. Então, miserável, dá uma pausa aí em tudo que você está fazendo, fecha essa aba do Serasa Score, que eu sei que você estava consultando ele, preste atenção aqui e vem comigo. Com o cartão Atacadão você tem algumas vantagens e a principal delas é comprar no Atacadão Varejista, que, como sabemos, não aceita compras via cartão de crédito. Mas, com o cartão de crédito Atacadão, isso muda e você, sim, vai poder comprar no Atacadão Varejista com aquela folguinha no orçamento. Você pode ter o cartão do Atacadão na bandeira Visa ou Mastercard, é um cartão variante internacional, mas, como vocês podem perceber, a tendência é a bandeira Master mesmo. Com o seu cartão, porque tenho certeza que você será aprovado, você vai poder comprar a crédito nas lojas Atacadão, é evidente, e poder parcelar em até 10 vezes, sem juros, nas drogarias Atacadão e Carrefour. Mas, Carlos Miserável, como assim nas drogarias Carrefour que tem a ver? Simplesmente porque o banco emissor e administrador do cartão Atacadão é o banco Carrefour. Aí, agora, você sai do vídeo puto da vida me xingando porque vai associar o Carrefour ao Itaú. Mas, calma no coração, meu povo, porque o Itaú apenas tem 49% das ações do banco Carrefour. Não quer dizer que a análise é feita pelo Itaú. E, agora que você já entendeu, sossega o faixa aí e assiste até o final ou vai perder a chance de pegar seu cartão Atacadão facinho, facinho. Seguindo, você vai solicitar seu cartão sem precisar comprovar a renda e sem a frescura de ter score alto para conseguir a aprovação. Vai poder ter 4 cartões adicionais sem anuidade, mas o cartão titular tem anuidade. E é aí que mata, né? Você vai pagar R$ 11,99 por mês, mas dependendo do limite ou se você não está conseguindo cartão em lugar nenhum, vale muito a pena pagar esses R$ 11,99. Assim como o cartão Carrefour, o cartão Atacadão conta com o crédito pessoal e, quando disponível, você vai poder contratar junto à central e é dinheiro na conta em até 72 horas. Porém, todo o processo leva, em média, 48 horas, beleza? Já em casos de imprevistos e emergências, você conta com saque rápido na rede 24 horas e, caso precise, poderá parcelar sua fatura em até 24 parcelas. Já pagando sua fatura na rede Atacadão, seu limite volta imediatamente, o que ajuda, no caso de você precisar utilizar o limite total do cartão. O cartão conta com o app Atacadão, onde você vai consultar seu limite, as compras feitas em tempo real, melhor data de compra, fatura, entre outros. E, por fim, e não menos importante, o cartão Atacadão, logicamente, é aceito em todas as lojas Atacadão, além de qualquer outro estabelecimento no mundo que aceite a bandeira Mastercard ou Visa, visando que, como falei, se trata de um cartão internacional. Então, Miserável, está esperando o quê? O link está aí na descrição, peça já o seu. Mas, recomendo que compareça na loja Atacadão para solicitar o seu cartão pessoalmente, que suas chances irão aumentar muito. Então, para conseguir a aprovação, compareça na loja. O cartão é emitido na hora e você já sai de lá utilizando ele. Dado o meu recado, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Partiu!